Olá, minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal. Antes de começar esse vídeo, vou convidar você que tá chegando aqui agora a já se inscrever no canal pra conferir todas as novidades e também me seguir nas redes sociais. E o vídeo de hoje é pra compartilhar com vocês. Confesso, gente, que eu tava em dúvida, gravar ou não gravar. Mas por fim, eu falei, não, eu acho que é bacana compartilhar porque são dicas, né, que dá pra poder inspirar algumas pessoas que tão passando pela mesma situação que a gente tá passando aqui, que é redecorar o seu ambiente gastando pouco e dar um visual totalmente novo. A gente não pode ter medo de mudar a disposição da decoração porque, gente, uma decoração transforma o seu ambiente. E hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da decoração da nossa sala gastando muito pouco, assim como eu fiz a mudança da bancada da minha cozinha. Compartilhei, vou deixar o link aqui abaixo pra vocês. Então quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! A primeira modificação que nós vamos fazer aqui na sala vai ser envelopar o nosso home com o painel, que é, né, o móvel da televisão. Tem quatro anos que nós temos ele e quando a gente fez a reforma a gente optou por não tirar. Só que agora a gente queria dar uma mudada, sabe? Dar um up. E como tem vários tons de madeira aqui na sala, a gente acabou optando por envelopar e deixar ele todo branquinho. Pelo menos assim, gente, o painel branquinho e a parte de baixo com um tom mais escuro. Que eu acho que vai ficar bem bacana e é uma ótima opção caso você tenha um móvel aí na sua casa e você tá querendo se desfazer dele pra comprar outro móvel, né, vai gastar um dinheiro bem maior aí. Sendo que você pode optar por envelopar, transformando ele, dando uma nova cara pro seu ambiente e gastando bem pouquinho, que é o melhor. Eu acho que compra esse papel, qual que é o nome. Ele é conhecido aqui como papel vinílico. Ele é alto adesivo, tem ele no fosco e no brilhante. Esse aqui parece mais uma laca, foi o que a gente optou. Todo branquinho, tem várias cores. E aqui a gente encontra em lojas que vendem adesivos pra envelopar, tipo, geladeira, tecidos pra fazer estofamento de sofá. Aqui na cidade a gente encontra esses tipos de loja. Também tem em papelaria, é claro, né? Então eu vou usar esse papel, ele custou 8 e pouco metro. A metragem aqui do meu home deu 38 reais. Ou seja, uma ótima dica. E vamos ver, gente, como que vai ficar a aplicação, que eu tô super ansiosa pro meu resultado final. O primeiro passo é posicionar o papel adesivo sobre o local que vai ser aplicado e ver se tá no tamanho certo. Depois é só tirar a película protetora e aplicar o adesivo no comecinho, né, do móvel e vir com a espátula tirando todas as bolhas. O ideal é que tenha duas pessoas, porque aí uma puxa a parte de baixo da película e a outra vai passando a espátula. Depois é só finalizar fazendo os arremates. Como é papel alto adesivo, ele tem uma película que a gente vai retirando aqui por baixo e com uma espátula a gente vai passando pra deixar ele bem fixado e tirar todas as bolhas. Se ficar alguma bolinha, não se preocupe, hein? A gente tem um truque muito fácil que resolve esse problema. Já já eu mostro pra vocês. E pra tirar aquelas bolhas insistentes, é só pegar uma agulha e dar um furinho e vem com a espátula tirando todo o ar que ficou preso. Gente, olha que incrível que ficou o resultado final. Deu outra cara ao painel. A sala ficou muito mais clean. E assim, eu achei que ficou bem mais moderno também. E deu um destaque maior à nossa porta. Que a porta aqui de casa, todas na verdade, elas são envergizadas. E é uma coisa que a gente não queria alterar. E agora deu assim um destaque, tanto pro painel, quanto pra porta individuais. E também aqui o home, como ele tem uma madeira mais escura, ele também chamou um pouco mais atenção. E eu achei legal, como aqui o friso é mais escuro, por conta do home, né? A mesma cor. Deu um destaque no painel. Eu achei que ficou muito bonito. E vou ser bem sincera, assim, não é muito fácil de aplicar. Porque tem que ter muita calma, muita paciência pra não ficar dando bolhas. Quanto mais paciência você tiver, mais lisinho, mais perfeito vai ficar a aplicação. A gaveta, gente, ela tinha o mesmo tom do painel. Então pra não ficar diferente do painel, a gente mandou espelhar. Cheguei aqui na vidraçaria, vou mandar colocar o espelho na gaveta. Levou a gaveta lá na vidraçaria, como vocês conferiram, mandamos colocar o espelho. E ele ficou 30 reais, ficou um preço muito ok, bem acessível. A gente gastou pra transformar esse móvel 68 reais, 38 do adesivo, mais 30 do espelho. Um preço muito bacana pra você, né, alterar a decoração e ao mesmo tempo dar outra cara pro seu ambiente. Sem gastar um horror aí, tendo que comprar outro móvel. Agora que a transformação já tá feita, é hora de colocar os enfeites. Eu vou manter esse vaso. A decoração que eu coloco aqui na minha sala é turquesa e amarelo. Porque o resto já é bem neutro. E eu vou manter esses vasos. É um kitzinho de três. É um grandão, esse aqui que tem essas flores, essas orquídeas lindas. Que eu vou colocar aqui no cantinho. E tem esses outros dois. Vou colocar aqui. Daí uma dica legal pra você decorar é usando as coisas que você já tem na sua casa. Eu vou utilizar livros. Eu peguei os que tem as capas coloridas nos tons, né, da decoração da minha sala. E também porta-retratos. Que fica muito, muito legal. Coloquei uma minha com o meu esposo. Um maior e um menor. E nós vamos colocar aqui, ah, gente, o detalhe pro passarinho, né? Que deixa tudo mais divertido. Aqui nesse canto, gente, perto dos espelhos, eu tenho dois aparadores. Quem já conferiu o tour, né, da minha sala sabe mais ou menos como que é. É um aparador de vidro com outro de madeira por baixo. Um MDF branco. E o meu cantinho do café durante o verão, que a gente usa menos a cafeteira. Ele fica aqui embaixo. Que a gente acaba usando com menos frequência. Só que agora que tá no inverno, né, eu vou passar ele pra parte de cima. Pra ficar mais prático pra gente usar no dia a dia. Daí eu vou montar uma decoração um pouco diferente aqui. Nos dois aparadores. E vocês vão conferir aí. Vamos lá. Então aqui, gente, eu coloquei a minha cafeteira. Ela é a Dolce Gusto. Eu já fiz resenha aqui no canal. Pra quem quiser conferir, vou deixar o link aqui abaixo. Coloquei uma bandeja que ela é espelhada e ela é toda branquinha assim. Com essa bombonier, com as cápsulas da cafeteira. Aqui, esse jogo de xícaras. Tá escrito café, lá da Cristal e Presente. Super fofo. Tem esse suporte. E eu tenho aqui algumas xícaras menorzinhas. Escrito I Love Coffee. E essas maiores pra cappuccino. Então eu deixei tudo aqui. E do lado eu coloquei esse vaso amarelo. Que ele é muito bonito. Ele faz parte da decoração desde que a gente reformou. Agora a gente vai decorar aqui a parte de baixo. Aqui nesse aparador de baixo, ele tem espelho. Tem esse vidro. Eu optei por colocar aqui o nosso álbum de casamento. O nosso álbum de... Aniversário de casamento que a gente fez. E aqui o meu álbum de formatura. Agora aqui, gente, eu tenho um difusor de ambiente. Com cheirinho. Eu personalizei a embalagem. Coloquei esses strass aqui. E aqui uma velhinha que eu fiz e ensinei no canal. Que eu escrevi I Love. Gente, aqui tem esse buraco. Que é pra passar o fio quando a cafeteira fica aqui. Na época do verão. Então pra tampar eu vou colocar essa bomboninha maior. E essa menor que faz joguinho. E ficou assim. Achei que ficou ok. E aí E aí E aí Pronto, gente, pra finalizar a decoração, nada melhor do que almofadas. Eu sou apaixonada por almofadas, eu acho que faz toda a diferença no ambiente e é muito legal você ter, assim, pelo menos capinhas diferentes pra você tá sempre mudando e dando aquele up aí na sua decoração. Então eu vou colocar essas duas almofadas iguais. Elas são estampadas com cores que conversam com a decoração. Então eu vou colocar as duas aqui no cantinho, assim, e vou colocar essa menorzinha amarela aqui do lado porque tem um miolinho amarelo na estampa, acho que fica ok, combina muito. E é bacana também você misturar, tipo, uma almofada maior com uma menorzinha, aquelas mais compridinhas. Faz uma composição bem interessante. E aí, curtiram a nova decoração aqui da nossa sala? Eu espero que sirva de inspiração pra quem quer mudar a sua sala ou qualquer outro ambiente da casa sem gastar muito, né, gente? Aproveitando também aquilo que você tem em casa. Porque às vezes você tem um objeto de decoração e você não sabe muito bem como dispor. Aí você muda um pouquinho ali, um pouquinho aqui, acaba que dá um visual totalmente novo, o que é o mais bacana porque você aproveita aquilo que você já tem sem ter que comprar isso. Se vocês gostaram desse vídeo, já cliquem em gostei, já se inscreve no canal se tá chegando aqui agora. Me sigam também nas redes sociais. E se vocês quiserem mais vídeos relacionados à decoração, já comenta aqui abaixo, gente, que assim que eu mudar alguma coisinha por aqui, eu posso tá vindo aqui compartilhar com vocês, trazendo várias diquinhas pra vocês fazerem também por aí, viu? Mil beijinhos, fiquem com Deus e até mais. Tchau!